O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo foi um verdadeiro sucesso para a Audi. A começar pela coletiva de imprensa que foi um show, inclusive com a presença da modelo internacional Isabel Goulart apresentando o lançamento da marca, o TT Roadster. Depois, pela diversificação dos modelos expostos no estande. Até o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, prestigiou o estande da marca alemã. O governador foi recepcionado pelo presidente e CEO da Audi do Brasil, que mostrou os carros da marca. Mas se engana quem acha que os destaques da Audi estavam apenas dentro do salão. Do lado de fora, a Audi mais uma vez surpreendeu o público. Vários modelos da linha RS, a linha mais esportiva da Audi, estavam à disposição para que o público pudesse dar uma voltinha por São Paulo. Até o super esportivo R8 estava disponível e, como sempre, chamou muita atenção. O A3 e-tron também estava no estande externo da marca de quatro argolas. O carro é um híbrido movido com um moderno motor TFSI 1.4 e um motor elétrico. O A3 Sportback e-tron dispõe de 204 cavalos de potência combinada. No modo elétrico, sua autonomia é de até 50 quilômetros. Com um motor TFSI, é acrescentado mais 890 quilômetros. O modelo vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 7,6 segundos e alcança a velocidade máxima de 222 quilômetros por hora. O carro pode ser recarregado andando com o próprio motor a combustão ou em qualquer tomada, inclusive as de 110 volts de casa. E para quem buscava luxo, sofisticação e exclusividade, a Audi disponibilizou um A8 Longo. O mesmo veículo usado por presidentes e autoridades em diversas partes do mundo. O A8 Longo circulou por São Paulo com batedores em motos, para que o visitante tivesse a mesma experiência de como se locomove um presidente. Em 2014, a Audi completou 20 anos e para comemorar, esse foi o maior estande que a marca já teve no Salão do Automóvel. Ao todo, foram 23 modelos que chegam a aproximadamente 8 mil cavalos de potência. Audi, mais uma vez, sucesso dentro e fora do salão. Audi, mais uma vez, sucesso dentro e fora do salão. Audi, mais uma vez, sucesso dentro e fora do salão. Audi, mais uma vez, sucesso dentro e fora do salão. Audi, mais uma vez, sucesso dentro e fora do salão. Audi, mais uma vez, sucesso dentro e fora do salão. Audi, mais uma vez, sucesso dentro e fora do salão. Audi, mais sucesso dentro e fora do salão. Audi, mais sucesso dentro e fora do salão. Legenda Adriana Zanotto